Oi gente, que alegria poder estar de volta com a Meditação da Palavra. A Palavra nos alimenta, nos fortalece, nos faz avançar, além de confrontar o nosso interior, gerando em nós mudança. Vamos iniciar a reflexão da Palavra hoje, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu convido você a pegar a sua Bíblia e abrir no Evangelho de São João, capítulo 8, do versículo 1 ao versículo 11. O Evangelho de hoje conta a história de uma mulher que foi flagrada em adutério e jogada aos pés de Jesus. Jesus inclinou-se e disse, quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. O que fica claro para nós? A misericórdia de um Deus que se inclina para ir ao nosso encontro. Um Deus que olha além dos nossos erros, um Deus que encontra em nós potencial para sermos melhores. Ele não desiste de nós. Ele nos dá uma nova oportunidade. Hoje Ele diz a mim e a você, vá e não tornes a pecar. Essa é a chance de fazer diferente, de começar de novo, de rever a vida e selecionar o que convém e o que não convém. Lembre-se do que Jesus nos disse, vá e não tornes a pecar.